O Ministério Público obteve liminar na Justiça para garantir cota racial em concurso público de Carlos Chagas no Vale do Mucuri. O Fantônio Pesso está chegando com informações para a gente desse caso aí. É Fantônio, você vai atualizar para a gente o concurso em Carlos Chagas, é isso? Nicomédias, a Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação obteve na Justiça uma decisão liminar para que a Prefeitura de Carlos Chagas no Vale do Mucuri ela publicou um edital sem prever a cota racial no edital do concurso público. Segundo informações, o concurso público para provimento de cargos em vários níveis técnico, médio, superior, completo, não fez a previsão de vagas para pessoas negras. O Ministério Público questionou o município sobre a ausência de qualquer espécie de reserva de vagas para pessoas negras entre as determinações do edital. A Procuradoria Geral do Município argumentou que não havia lei local tratando sobre essa temática de reservas de vagas e que a Lei 12.990, de 2014, apenas tinha abrangência federal, não vinculando entes estaduais e municipais. O Ministério Público sustenta na ação que o município de Carlos Chagas desconsiderou a ratificação da Carta de Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, publicada através do Decreto 10.932, do dia 10 de janeiro de 2022. Com a sua promulgação, segundo a autoridade, o dispositivo ganhou status de emenda constitucional e criou, no seu artigo 5º, uma obrigação vinculante aos poderes públicos em relação à adoção de políticas especiais e ações afirmativas de igualdade racial. Então, comérdios, as procuradorias das prefeituras devem ficar atentas à sentença, que é muito, mas, em síntese, é isso. As prefeituras precisam, as procuradorias jurídicas precisam estar atentas a esses detalhes de respeito às cotas em referência às pessoas que têm esse benefício que está disposto na lei, né, comérdios? Estar na lei é para tentar equivaler, né, Fantoni? É uma forma de reparar um conjunto de injustiças que se passaram aí na história do nosso país, né? Então, estar lá na lei tem que obedecer, né? Por isso, o Ministério Público, como fiscal da lei, né, como curador dos direitos, ele vai lá e requer isso e conseguiu aí. Obrigado, Fantoni, por sua informação. Obrigado, Fantoni.